Olá pessoal, tudo bem? Hoje quero compartilhar com vocês três comprinhas, um vídeo bem curtinho, só para vocês não esquecerem de Maria Cristina, ok? Então não sai daí, vem ver comigo. Ok pessoal, fomos ao Walmart fazer algumas comprinhas e encontrei lá uma blusa que gostei muito pessoal, adoro esta malha, que ela é bem quentinha, ok? Ela dura demais pessoal, fica velha, feia, desbotada, mas a malha sempre perfeita. Não estava em promoção, é o preço real dela, mas resolvi comprar por 20 dólares, ok? E eu fiz já um vídeo mostrando a vocês, uma vez que eu tinha comprado no dólar esta aplicação e vou colocar aqui nesta blusa e depois eu mostro a vocês como vai ficar, ok? Vai ficar muito bonita, preta no branco, ok? Este aplique foi R$ 1,50 pessoal, vai ficar maravilhoso, ok? A segunda comprinha foi da Old Navy, ok? Na segunda-feira nós fomos a uma cidade, a cidade de Richmond e eu fui num shopping, um shopping center que eu antigamente adorava pessoal, já fui muito. Fiquei lá, ok? Meia hora e dei uma olhada nesta. Não ia comprar nada nada na verdade, mas dei uma olhada nesta casa e tinha algumas promoções. Encontrei pessoal, um macacão que estava em promoção, eu não preciso, não iria comprar, mas o preço foi convidativo, ok? É um macacão simples de verão, ok? Aqui a parte toda de elastetes, ok? De alcinha, ó, próprio para verão, para um cruzeiro, para a praia, ok? Um macacão comprido, com bolsos, até, se eu tivesse todos os números lá, com certeza eu levaria o M, mas não tinha, só tinha G, 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 não tinha o M, nem o P. G, mas eu digo, não, se ficar folgado, eu aperto aqui do lado um pouco e ele fica ok, porque é elastete, mas pessoal, ficou ótimo, 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 Ainda bem que eu comprei o G, tamanho, tudo, ok? E o melhor de tudo, né pessoal? Ele era de 44, ó, tá aqui embaixo também, está aqui, era 44,99, 45 dólares e eu paguei pessoal, 6,97, 6 dólares e 97, não precisava, mas gostei do modelo, é do jeito que eu gosto e depois que eu experimentei, pessoal, achei que merecia na cintura um cintinho, E Maria Cristina foi cascavilhar as coisas, ok? E encontrei um cinto verde, que nunca tinha usado, ainda está com aqui a etiqueta, olha só que lindo! Olha isso, olha só que maravilha e vou usar com ele pessoal e vai ficar muito bonito, ok? Muito bonitinho, verde, as coisas que a gente compra em função do preço também E chegou a hora de usar com o macacão, vai ficar muito bonitinho, ok? Adorei, adorei o modelo do macacão, é um tecido bem gostosinho, bem verão e ficou perfeito no corpito de Maria Cristina, ok? E ontem pessoal, eu estava assistindo a um vídeo de maquiagem, vendo uma youtuber colar cílios, ok? E ela usou um aparelhão, ok? E ela usou um aparelhinho que eu, olha, fiquei doidinha por ele, é um vídeo de uma gringa, ok? E comecei a cascavilhar, a procurar este aparelhinho ou um parecido, mas via internet, Amazonia, etc., não encontrei Eu disse, não, quando eu for shopping, Walmart, etc., eu vou procurar Pessoal, e não é que eu encontrei hoje, encontrei o dito aparelhinho, lógico que não deve ser igual o dela, né? Mas, do mesmo jeito que eu vi e que eu queria, da Revlon, que é este aparelhinho aqui, ó pessoal Eu vou abrir aqui pra vocês verem como é Olha pessoal Olha como é pessoal A gente encosta nos cílios, coloca aqui, ó E aperta para fixar o cílio O cílio, era isto aqui, pessoal A gente coloca aqui, ó E aperta para deixar ele bem no local Ai, fiquei tão contente quando achei este aplicador Para fixar, apertar no lugar bem rentinho, junto dos cílios Dos nossos cílios, ok? Amei de paixão Ainda vem aqui mais uma borrachinha, ó Para trocar, cadê? Quando precisar, tá aqui E adorei a minha descoberta, da Revlon Maravilha, pessoal Quando eu vi, eu digo, minha nossa, que coisa boa pra gente Essa partezinha aqui, ó Essa partezinha aqui, fica bem aqui Pra gente apertar o cílio E ele ficar bem coladinho Ok? Pronto, estas foram as comprinhas De Maria Cristina Três comprinhas Três comprinhas Acho que eu não tenho mais nada Pra mostrar, pessoal Agora é criar coragem Pra fazer vídeo de maquiagem Ok? E usar os produtos Que Maria Cristina tem Para usar Ok, pessoal? Quem gostou Por favor, não esquece De clicar no gostei De comentar De compartilhar De se inscrever no canal Quem ainda não é inscrito Um beijo grande Pra todos vocês Fiquem com Deus E bye, bye Tchau